Ela é dona do jogo Ela é dona da banda Só tem quem está comigo E por isso brinda, brinda, brinda Na praia tira onda O samba do meu rei Ela faz e acontece Ela faz acontecer E naquela sua boca nunca mais se esquece Que não te acontece e quer te convencer Na turma, erras tudo a ver A turma, erras tudo a ver A turma, erras tudo a ver Ela é dona do jogo Ela é dona da banda Toma da banda, toma da banda Só tem quem está comigo E por isso brinda, brinda, brinda Brinda, brinda Na praia tira onda A turma, erras tudo a ver Ela faz e acontece E assim, não vai acontecer Ela é dona do jogo Ela é dona do jogo Ela é dona da banda, erras tudo a ver E por isso brinda Brinda, brinda, brinda Na praia tira onda E assim, não vai acontecer Ela é dona do jogo Ela faz e acontece Ela faz acontecer Ela é dona do jogo E aí, não vai acontecer Se esquece Que não te conheço E quer te convencer Dá tudo que tem Faz tudo pra mim Dá tudo que tem Faz tudo pra mim Dá tudo que tem Faz tudo pra mim Ela é dona do jogo Ela é dona da lua Sabe quem está comendo E por isso, e por isso brilha, brilha, brilha